Bom pessoal, galera né, eu estou aqui com mais um vídeo aqui no canal né, estou aqui com o vídeo de hoje né, vai ser o seguinte, eu vou falar aqui algumas coisas pra vocês né, que como é que vai ser né, não sei se que tipo assim que vai ter algumas atualizações dos jogos né, que a gente tem que jogar né, né, eu vou todas as vezes um um rietzinho aqui pra vocês verem tá, rapidão, tá, é um vídeo rapidão aqui, vou fazer logo aqui porque senão vai chegar atrasado né, porque, porque sim né, e eu tenho que trazer né, e esse cara aqui ó, a gente vai ouvir alguns não, a gente não vai ver esse negócio animação na green né, 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 bom lá, bom eu estou aqui falando né, mais um vídeo aqui no canal né, eu espero que você deixe seu gostei no vídeo, deixe seu like tá, e se inscreve no canal beleza, pra quem não é inscrito ainda, e bom, vou começar aqui né, hoje eu vou trazer um vídeo aqui no canal, mas, de que? bom, vou trazer um vídeo mesmo né, que, que eu vejo que muita gente tá assistindo o canal aqui né, tá vendo o vídeo do canal né, eu quero que, tipo que, assim que, passou né, que a gente tá fazendo, é, algumas versões aqui da, da feira né, mas é pra completar mesmo, entendeu, as preis, e tá verificando mesmo pra quem, pra quem tá assistindo todos, é isso, e vou não né, é original mesmo, e grande também, eu espero que todos assistem né, pra não ficar nenhum de fora né, porque vai ter, vai ter que assistir né, o importante é você assistir, aqui, é que nós vamos assistir uma animação aqui, mas a gente já, assistiu, não, a gente vai assistir uma, a primeira animação do, do, daqui, a primeira animação, entendeu, a gente vai assistir a primeira animação, tipo, a primeira mesmo, entendeu, a primeira animação, aí, aí você diz assim, Junior, qual é, qual é a primeira animação, Junior, é a primeira animação, cara, que, que, assim, desse canal aqui, ó, ó, eu acho que é do Johnny Bros, eu acho, mas não tem do Johnny Bros, mas, tipo, assim, é diferente né, não tem do Johnny Bros, né, é muito possível, aí você diz assim, caraca, por que não tem esse negócio, é muito triste, cara, eu, eu acho que, tipo, assim, que, que passou né, que eu só espero que, essa doença vai embora né, de coronavírus vai embora, que, eu volte logo com conteúdos aqui no canal né, de volta, eu estou preocupado né, eu quero com meus conteúdos de volta, né, porque não faz, é, a gente, faz dias que a gente faz conteúdos aqui no canal, quase, desde o ano passado, no ano passado a gente foi melhor né, melhor YouTube pra fazer tudo né, a gente, batemos a marca né, cada vez a gente conseguia bater uma marca né, a gente era, a gente era amigos né, todo mundo era amigos aqui nesse canal, eu só esperava disso, eu, porque, nem fosse por mim também né, eu esperava disso, eu, né. E aí E aí O que é isso? Aí eu penso assim que todo mundo é diferente que eu, né? É muito triste. Cara, eu, por acaso, que eu fico sozinho, né? Que é muito triste aqui, né? Que eu tava sozinho nos vídeos, né? Mas eu tô com saudade, né? É uma saudade mesmo que volto logo, né? A gente vai ver só esse vídeo aqui e aí a gente vai falar de algumas coisas aqui, tá? Beleza? Tá bom? Vai ver só esse vídeo e a gente vai falar de algumas coisas aqui, tá? Beleza? Espera aí algum minuto. Bom, se a internet não for, a gente vai ter que falar mais algumas coisas aqui dentro do canal, beleza? Se ela não for, eu vou ter que falar algumas coisas. Mas se for, tudo bem. Bom, a gente vai falar que é a respeito ao canal, né? O canal tá indo bem, né? Mas o problema é que muita gente tá falando bem assim, Júnior, como é que é as coisas, hein? Vou fazer um vídeo um dia aí, eu vou fazer um vídeo um dia. Vou te dar a melhor dúvida pra vocês, né? A melhor dúvida pra vocês. Aí eu vou mostrar pra vocês assim. Como é que é, Júnior? O que que tá dizendo mesmo, hein? Porque o canal tá indo bem. O canal tá indo bem, pessoal. Mas o que eu penso mesmo tá igual do Preje 11. Não tá igual do Preje 11, não. Mas que... É muito triste, entendeu? Que susto. É muito triste, entendeu? Olha, assista essa animação aqui, ó. Assiste, ó. A Granny e a Liz, a animação engraçada aqui, ó. Essa animação é engraçada, beleza? Eu espero que vocês aí parem o vídeo aí, tá? Agora, para o vídeo, tá? E assista essa animação aqui. Assiste essa animação, beleza? Assiste ela, beleza? Obrigado. Tá aqui, ó. Assiste ela. Para o vídeo. E assiste ela, beleza? Pronto. Vamos lá. O que a gente fala mesmo? Bom. É... A respeito de tudo aqui, né? Que a gente tá fazendo o maior bom, né? A gente tá com... Com 75 inscritos. Quase batendo a marca, tipo assim. Pra gente fazer uma intro no canal. Mas se for chegar a 80 inscritos... A gente já vai tentar fazer, entendeu? Tentar fazer. 80 inscritos. A gente já tá fazendo, beleza? A gente vai rolar um pouquinho. Mas que tipo que... Eu sei que tá ajudando. Tudo tá ajudando. Mas é importante pra mim... Que... Eu quero que todo mundo ajude o meu canal. Entendeu? É isso aí que eu respeito. Eu não quero que tenha gente aqui... Falando um monte de palavras pra mim. Ei, tia. Ei, tia. Ei, tia. Oi, tia. Ei, tia. Ó... O resto daqui �lho... Eu acho que o resto daqui vai gravar. O resto daqui pra dar, sim. Podia ir comer. Informar não... Não vou não. Hum hum... Lamba é a gente de sá. Depois de ver... É esse pôr... É esse pôr... É esse pôr... É esse pôr... Sim... É... Ele vai acertar. O que eu ia falar mesmo, né? Eu não quero gente... É... Entrando aqui... Eu não quero ver gente aqui entrando falando assim, ó. Olha, é assim o canal assim, falando um monte de paravão. Não sei que tem gente assim não, né? Beleza. Mas eu odeio ver isso. Espera um minuto. 11h07. Viu? Vai. E aí, vai, vai. Vamos lá? Acidita. Acidita, vai. Vamos lá. É... Obrigado. Estou assistindo o filme. Estou assistindo o filme. Estou assistindo o filme. Oi. Cadê tu? De novo, quem foi? E tu não vai fechar a porta não, é? Já está lá, pode acertar. Você vai aguentar para fechar, Amanda. Onde está? Bebendo um monte. Não está mesmo. Eu nem fechei. O que fechou lá? Onde é? Adiante-se. Mas para sair, é para cá. Contou. Onde não está mesmo? Não está mesmo. Não está mesmo. É claro que está ficando dirigida. Obrigado. Obrigado. Não acionou aqui não, mano. É tão chato isso, pensar as pessoas, né? Boa noite pra vocês aí, né? Vou encerrar por aqui, né? Boa noite aí, né? E fui. Tchau.